O programa desta semana vai detalhar as obras de Oscar Niemeyer aqui em Belo Horizonte. Você sabia que a torre da Igrejinha da Pampulha tem um mistério? Te conto isso junto com o Cassino, a Casa do Baile, além da receita que tá deliciosa. Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados 8h45 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado.